Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que meu revólver, não tá querendo que erra eu tô Fala cambada do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo pra vocês aí hoje, vamos tornar esse novo veículo que a Rockstar nos disponibilizou Nessa nova atualização aí da DLC do Juízo Final, hoje dia 30 de janeiro de 2018, na terça-feira de hoje, beleza? O carro foi disponibilizado aí pela manhã, novo veículo aí, eu já comprei ele, tá? E vou tornar ele agora aqui com vocês, e também não vou cometer o mesmo equívoco que eu cometi aí nos vídeos anteriores Desses outros dois carros, de não ver a parte do Avenger pra ver se tem algum tipo de arma liberada pra esse carro Vamos testar, vamos chamar o Avenger ou o Con aí, e vamos entrar dentro dele pra poder ver se tem arma pra esse novo veículo, beleza? Então, antes de começar esse vídeo, quero pedir pra vocês que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí e ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal E não esquece também de visitar aí os canais parceiros do canal Fader Game E se inscrever lá, que a rapaziada tem ajudado muita gente aqui, beleza? Então é isso aí, vamos começar o vídeo e deixa seu like aí Então é isso aí, cambada, estamos aqui de volta, ó O veículo é esse aqui, é o Neon, tá? Parte de golpe do juízo final É Pifister Neon, né? Vai ficar conhecido aí por esse nome que ele tá aparecendo aqui É o que você vai chamar no mecânico, né? É o Neon Pra mim esse carro é meio que uma Ferrari, certo? Eu já fiquei meio decepcionado aqui De ver a aceleração dele, né? Há um tempo eu já tenho esperado aí algum veículo que quebre o X80, tá? Fiquei esperando muito aqui no Altar, que aqui é o Tarch, né? Mas também decepcionou o X80 aí, continua aí como líder Esse aqui eu tava pensando, até tava com esperança se a aceleração dele fosse boa De fazer aí uma corrida acrobática Que eu gosto muito pra dar uma testada nele E ver como que é o desempenho dele Vou ver ainda, né? Vamos tunar ele aí pra poder ver como que é Se o carro é bom mesmo Mas eu já fiquei decepcionado aqui De ver aqui a informação da aceleração dele Bem baixa, acho que o X80 passa daqui, mano Então eu já fiquei meio decepcionado Mas eu comprei um branco aqui, tá? Já comprei, já mandei lá na minha garagem executiva 2 O mecânico já entregou Olha lá, acabou de entregar, ó Pra me desmentir Vou ligar aqui pro meu mecânico Já tô aqui do lado da Los Santos, tá? E vamos ver o que que tem aí de disponível Pra poder tá tunando ele, beleza? Vou chamar já meu centro de operação móvel também Pra gente poder dar uma olhada também Se tem alguma arma aí Acrescentada pra se usar nele, beleza? Então, ó, o Neon, ó Tá aqui, ó Na minha garagem executiva 2 Tô chamando ele agora aqui Pra gente poder começar a ver O que que esse carro tem, tá bom? Eu não vou adiantar o vídeo aí Vou mostrar pra vocês aí Cada coisa que tiver aí Pra poder tunar o carro E a gente vai conversando, beleza? Então, ó Centro de operação móvel Eu já te chamei, beleza? Vamos tunar aqui na Los Santos mesmo E depois a gente vai É... No centro de operação móvel Pra dar uma olhada O que que tem aí no bichão, tá? Ó ele aí, ó Mano, que Ferrari nada Acho que isso aqui é um Porsche, hein, né? Será que eu tô viajando? Ei, pera aí Agora me atrapalhou as ideias aqui, ó Sei lá Isso aqui acho que é um Porsche, hein, mano? É, é um Porsche Eu tô falando besteira, cara Que Ferrari nada Esse aqui é um Porsche, mano Eu tava esperando já esse carro aqui Desde que eu vi aí Os carros que seriam acrescentados Esse era um que eu estava esperando, né? Eu espero que não decepcione Espero que ele seja legal aí Tipo o Wagner, né? O Wagner é um carraço, né? Ih, mano O bagulho elétrico? Ih, mano Aí eu já não gostei Ih Ih, mano Já não gostei, hein? Ó, vamos tunar ele aí Bonito ele é, né? Mas é elétrico, meu Cadê o motorzão, ó? Ó Me ajuda aí, mano Cê é louco Ih, o carro é elétrico, cara Cê é louco Bom, vamos ver Vai Já fiquei decepcionado já, pô Puxa vida, hein? Bom, vamos lá Consertar aqui o veículo Blendagem no máximo Freios no máximo Para-choque Beleza, vamos ver Opa, tem algumas opções aqui, ó Primeiro aqui Com a cor primária O segundo Com a cor secundária Carbono Não mudou nada Só é em carbono De competição Aí já mudou Tem esses negocinho aqui embaixo, ó Da hora Competição secundária Competição carbono Eu gosto sempre com carbono E gostei mais desse para-choque Do que esses aqui, ó Beleza? Então vou deixar com carbono Difusor traseiro Corrida Carbono Vou deixar o carbono Me parece que não mudou nada Aqui nesse negócio Motor no último Não, aqui não Capô Lista dupla Eu tava pensando nele Com uma listra mesmo Listra única Listra única Vou deixar essa dupla Agora vou ter que ver a cor aí, né Apesar que ele vai pegar pela cor secundária, né Beleza Ah, buzina Vamos lá Loop Ah, vou deixar essa aqui Luzes Certo Aqui eu vou só deixar aqui Vou esperar Ver a cor que eu vou deixar ele Pra mim poder ver Que qual é que eu vou deixar Ah, não Câmera traseira Opa Nossa, esse fininho ali, ó Não, não, não Câmera traseira secundária Não Nossa, mãe Meu Deus Vou deixar esse aqui Ó de carbono, então Placa Não, não é essa É essa? É aquela ali É escuro Não, meu filho Eita Pintura, vai Aqui que eu quero ver Não, 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 não Não Deixa eu ver o fosso Pretão Aí talvez essa mancha aí Essa faixa aí Branca Hum, não Vou pegar uma metálica mesmo Vai Vamos ver Olha, mano Tem que liberar essa cor, rapaz Olha, meu Verde lima O verde lima é da hora Meu nome não está liberado Vamos ver aqui Se a gente acha uma cor Ó Ó o vermelhão Nossa, e é quatro Agora que eu vi Que esse carro é quatro portas Mano Nossa Meu, não sei se eu falei besteira Aí já falei que esse carro Era uma Ferrari Aí já mudei de ideia Achando que é um Porsche Então nem vou falar mais nada Até porque Se não, daqui a pouco Eu vou me crucificar Opa Vermelho Cabernet Vermelho vinho Não é muito escuro, né Vermelho vibrante Rosa Não, não, não Acho que eu vou deixar esse amarelo Aqui, mano Vou deixar esse amarelo Agora sim A cor secundária Eu vou meter um fosco Deixa eu ver Vermelho, né Beleza, vermelho Tem que ter um spoiler Da hora aí, né Emblema do comando É lógico Pacific Force PFFU Saia Cor primária Bom, ele já tem a sainha ali Ó Aumentou pouca coisa Cor secundária Ó Isso aqui ficou bom, hein Carbono Corrida primária Corrida secundária Corrida secundária Corrida carbono Eu não gosto não Estou em dúvida Nesse Ou nesse Acho que eu vou deixar esse da cor secundária Pra dar uma Né Suspeição No último Essa roda dele é muito louca, hein Não sei se eu vou trocar essa roda não Ainda está com esse negócio amarelo no meio Aqui, ó Roda, olha lá É, acho que eu não vou mexer na roda nele não Vou deixar essa roda mesmo Aí não vai Apesar que já está personalizado ali, né Não dá pra mexer aqui Também não vai dar Melhoria do pneu A prova de bala Fumaça do pneu Amarela Deixar ele lacrado Também É pena que não deu pra mudar essa cor interna, hein Pra pôr um vermelho aqui, né Fumei no último aí Agora vamos aqui nas luzes, né Vamos nas luzes Cor do neon Eu costumo sempre colocar verde Ou verde Verde e menta Vou deixar essa aqui pra ficar zoado É isso aí, ó O que vocês acharam aí Acho que ficou bom, hein Ficou bom É isso aí, ó Então o neon aí tunado pra vocês Vou dar uma andadinha com ele aqui Vamos lá até o com Vamos ver se esse aqui tem Tem armas pra ser Bom, arrancada desses carros é boa, né Ele arranca bem Mas o problema é que afinal depois é que Fica zoado, né Ele parece ser até ágil, né Mas não sei se aguenta numa corrida aí com o X80 não Até pela aceleração dele lá já é óbvio que não aguenta, né Eu não sei ainda aqui, tá Eu ainda não vi se esse carro tem arma pra ele, né Vou ver agora, tá Tô vendo agora aqui pra poder ver Ó, adicionar Ih, será que o meu centro de operação móvel tá Tá como armazém pessoal de veículo, rapaz Deixa eu ver aqui Ei lá, é pior que tá mesmo É tanto glitch que você faz aqui nesse negócio Que você No centro de operação móvel Que coitado Cada hora tá de um jeito Vou chamar o Avenger então Aí nós vem no Avenger Tô deixando o vídeo na íntegra aí pra vocês verem, tá Ai meu filho, some Aê, beleza Vamos chamar o Avenger agora Vamos ver onde que vai sair essa bagaça Bom, bonito ele é, né Bonito ele é Era exatamente aí Eu tava já desejando esse carro mesmo Eu tenho Nesse perfil meu aqui Eu tenho Eu não faço glitch nesse perfil aqui No principal, né Só no No meu personagem secundário Porque nesse principal eu tenho Mais ou menos aí É Mais de 100 veículos pessoais Então É Esse carro é mais um que vai pra minha coleção Beleza Vou dar um corte no vídeo aqui Já vou voltar com vocês aí Lá do lado do Avenger, beleza É isso aí, já volto Então é isso aí, rapaziada Tô de volta aqui, ó Então ele não tem acesso Então quer dizer que esse veículo Ele não tem arma, tá bom Então só pra Eu não sabia mesmo, né Então vim aqui testar Pra mostrar pra vocês, beleza Vou dar um corte no vídeo aqui, ó E já vou emendar pra vocês aqui Eu vou duplicar o garotão aqui E vou vender o original E ficar com a cópia Vamos ver quanto que eu recupero aí de grana, beleza Eu não fiz a conta aqui De quanto eu gastei Mas em média aí esses carros A gente gasta aí em média 400, né 400 mil mais ou menos Então Vamos calcular aí que desse carro Eu gastei 2 milhões Pra deixar ele dessa maneira E eu já vou voltar aí com vocês Fazendo um glitchzinho aí solo Pra duplicar o garotão aqui E aí a gente já retorna aí No vídeo com vocês, beleza? Já volto Isso aí, cambada Ó, tamo de volta aqui, né No vídeo aí Tornando o Neon E vamos duplicar o garoto aí Pra gente também pegar um dinheirinho de volta, beleza? O glitchzinho solo aí que tá no canal Vou fazer aqui pra vocês Pra duplicar o Neon E recuperar a grana dele, tá? Já tô aqui no meu complexo Meu complexo tá cheio, tá? Cheio de veículos lá Eu vou fazer o glitch aqui Usando o Deluxo, beleza? Que é muito mais fácil Mas vocês viram aí Que tem vários métodos aí Pra você utilizar Tem pelo menos 3 métodos, tá? Com a opressor rampando o complexo ali no final Ou com o Deluxo Nesse método que eu vou utilizar aqui Vou me registrar aqui como segura e serve Na verdade eu vou precisar de um carro Da Pegasus, tá? Então Aqui dá pra você usar também Esse veículo grátis aqui De chefe Ele já vai aparecer do seu lado Se você chamar o veículo da Pegasus Algum veículo terrestre Ele vai sair muito longe, né? Esse aqui é muito mais rápido Ele já sai aqui do lado Vou colocar ele ali Naquela posição ali Ei, rádio Vou colocar ele aqui na posição Da bolinha amarela Do meu complexo, beleza? O meu Deluxo É de outra garagem, tá? O meu Neon Tá lá na minha garagem executiva 2, né? Que vocês viram Que a gente acabou de tornar ele Ó, vou segurar o interativo aqui Pra poder não fazer besteira Vou me afastar, beleza? Eu saio Então agora, ó Vou pegar aqui meu Deluxo Padrão, rapidinho Rapidinho Nós vamos duplicar o garoto aqui E já vamos mostrar pra vocês aí Eu recuperando a graninha Lá na hora de vender O meu Neon, beleza? A cópia é que eu vou ficar com a cópia E o original é que eu vou vender, tá? Pra recuperar Uma parte da grana que eu gastei nele Você do Xbox One também serve, tá? Esse glitch, né? Mesma coisa aí Que vocês já viram no canal aí Os vídeos Agora o que eu vou fazer? Vou tomar a tela preta aqui, ó Complexo cheio Botão PS Xbox One Vai até configurações E retorna Retornei, beleza? Agora eu vou passar por cima Do meu complexo No modo levitação Aqui do Do Deluxe E no momento que eu perceber E o veículo, beleza? Você não vai fazer a substituição Você vai ter que sair de a pé Daqui de dentro E você não vai colocar Esse carro aqui dentro, tá? Então eu vou confirmar Com a bolinha aqui, ó Vou negar Na verdade, né? A substituição do veículo E vou sair lá fora Naquele esqueminha De X e triângulo, ó Vou negar agora aqui, beleza? Vou negar Vou mostrar pra vocês aqui Que eu tenho uma faixa aqui, ó Que eu vou utilizar pra duplicar ele, tá? Tem essa faixa aí Então, ó Vou negar, certo? Neguei Agora eu vou sair com X e triângulo, ó X e triângulo Apertei o X pra sair do complexo E já tô aqui no triângulo, triângulo, triângulo Você aí do Xbox One Vai apertando Y, 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 ó Tela de complexo cheio Abriu a porta Parei de apertar triângulo Vai ligar o motor, ó Ligou o motor Confirmo com o X Cometo suicídio aqui dentro do veículo mesmo, beleza? Agora é aquele padrãozinho Que vocês já sabem Chama o carro que você quer duplicar Trava a porta dele, né? E faz o esquema do motoclube Ó Vou chamar aqui, ó Mecânico Vamos duplicar nosso Neon Pra recuperar a grana dele Utilizando aí esse blitzinho aí Maroto que tá funcionando aí Que tá no canal, beleza? Então, ó Meu Neon tá aqui, ó Chamei ele Só esperar ele entregar Não vou precisar ir atrás De um carro de NPC Porque eu vou usar Aquele meu veículo de chefe Que tá ali Por isso que eu não me registrei Ainda de motoclube, tá? Porque eu vou travar A porta aqui do Neon primeiro Embora eu vou ver primeiro ali Se aquele esqueminha aqui, ó Tem um lugar que dá pra me travar A porta dele Se ele couber ali Eita, uma rádio, ó Sai daí, meu Ó Se ele couber aqui Aí eu nem faço esquema, ó Que alguns são mais largos Aí não cabe, né? Ó Vamos ver Eu acho que ele não vai caber Vamos ver Ó, não dá Não vai dar Tá vendo? Porque a porta dele tá abrindo, ó E agora acho que eu não vou Nem conseguir trazer ele Ah! Entrei na porta traseira, mano Ah, não Meu Deus Vamos ver se eu vou ter ele Transportado ali, ó Vamos ver Ah, mano Eu não acredito Que eu vou ter que retornar o carro Não acredito Que eu vou ter que Ah, não, mano Ah, não Ah, não Não, não, não Inacreditável Bom É o canal das cagadas No glitch, viu Vou pegar aquele carro ali Vou dar umas porradas nele Pra Jacei ele pra fora Sensacional, viu Todo vídeo mesmo Eu faço Todo vídeo aqui Eu faço uma Que eu me lasco Eila, é Vamos lá, vai, ó Tentei aqui Interativo aqui, ó Vamos dar umas porradinhas nele ali Pra jogar ele De volta De volta pra fora Ali, ó Banco do céu Rampei o carro Mano Mano Maluco do céu Só eu mesmo Vai, Il Sai pra fora Meu Deus do céu, sensacional as coisas que eu faço nesses vídeos Vamos lá Beleza, vai entrar atrás de novo, filho? Não, né? Beleza, sai Então vamos travar ele aqui em algum lugar, ó Vamos lá Vamos ver se dá pra travar aqui mesmo, ó Nossa, esses carros elétricos sem o barulhinho do motor aqui é cruel, né? Bom, travei ali as duas portas, beleza Esses carros quatro portas, você tem que tomar cuidado pra travar as duas portas laterais dele, né? Olha, só faltava eu cair ali embaixo agora Vamos lá, ó Vou travar aqui, ó Beleza, ó Travei a porta dele Vamos ver se eu vou teletransportar pra dentro dele, né? Olha lá Não, olha lá Aqui já não tá dando Ei, mano Vamos ver aqui, ó Ei, mano, não Não, 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 não Meu Deus do céu Vamos de novo Vamos de novo, vamos de novo Meu Deus Sensacional, viu? Eles se divertem, né? Vocês veem o vídeo aí e falam Nossa, como esse cara é babaca Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vai com essa escadinha aqui eu consigo travar ele Vamos ver aqui, ó Agora não é possível Não é possível que agora o negócio não vai dar certo, cara Não é possível Só faltava ter a pessoa saído de chefe Ter que chamar esse carro de novo Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Agora não é possível Não é possível agora Ah, agora sim, ó Ah, aí sim Então vamos lá Agora eu vou me aposentar de chefe Vou me registrar de motoclube Registrei Aqui, ó Triângulo e X Eita Triângulo e X Beleza Aí, ó Dupliquei Esse aqui já é a cópia, tá? Vamos lá entrar dentro do complexo agora Se o glitch estiver funcionando eu vou entrar Ó, beleza O glitchzinho está funcionando aí O glitch solo, tá? Já fica aí Pra vocês verem que esse glitch agora aqui Está funcionando Esse glitch postado aí na semana Vamos fazer a substituição do veículo agora E pronto O veículo é nosso E aí eu já vou retornar com vocês Lá na Los Santos Pra poder vender ele E mostrar quanto eu consegui recuperar aqui Do valor que a gente pagou nele, beleza? Então, ó Vou fazer a substituição agora ali Sobre a minha fagio Cadê a fagio? Opressor A fagio, ó Beleza, ó Meu neon está lá já, ó Tá bom? Já estou com o meu neon lá Então agora o que eu vou fazer? Vou cortar o vídeo aqui E vou retornar com vocês Lá na Los Santos Para mostrar aí O valor que eu vou recuperar do veículo Tá bom? Então Está aí o videozinho aí Para você tunar o garotão E recuperar uma graninha com ele também Beleza? Vou dar um corte no vídeo aqui E a gente já É isso aí, cambada Estamos de volta aqui já na Los Santos Eu já liguei aqui para o meu mecânico, né? Para chamar ali o neon original, tá? O meu neon duplicado Ele está lá no meu complexo, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó Só para vocês verem, tá? Mecânico Vamos ver agora quanto que eu vou recuperar de graninha ali Do veículo que eu gastei, né? Ó O meu neon É esse aqui que a gente pegou da garagem executiva 2 Beleza, ó Está aqui, ó Meu neon A gente duplicou ele no complexo Está aqui, ó Meu neon Beleza? Então eu vou ficar com uma cópia Meu mecânico me fez o favor para fazer um exercíciozinho, ó Colocou ele longe pra caramba Então vou correr até ali, ó Para melhorar a resistência aqui do meu personagem Está aqui meu neon Nós vamos vender o original Vou recuperar uma grana aí no dinheiro que a gente gastou nele Sai, moça Então vamos lá, ó Então vocês viram aí Já tornamos o neon O novo carro aí da DLC, tá? Ele é bonito pra caramba Eu gostei muito dele, assim Pela beleza, tá? Carro muito bonito Vai pra minha mansãozinha lá Onde eu tenho só Esses veículos especiais aí Caros, né? E... Mas eu fiquei decepcionado por ele ser elétrico, tá? Fiquei decepcionado por ele ser elétrico E também a aceleração dele Eu vou fazer um vídeo depois aí Testando ele na corrida E vou postar aí pra vocês Então, ó lá 1 milhão e 39 mil A gente gastou uns 2 milhões aí Entre comprar e equipar o carro Mas pelo menos, ó O carro saiu por 1 milhão já Atunado no último Vou recuperar essa grana Com o videozinho aí Que eu estou deixando pra vocês, tá? Então, ó Tu no garoto Tu no carro Do jeito que você quiser No máximo Duplica ele E vende, ó E retorna uma graninha pro teu bolso Beleza? Mesmo que você esteja montado no dinheiro aí Uma graninha a mais Nunca é demais, né? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like no vídeo aí Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo do canal Beleza? É isso aí Eu fui E eu fui